Teste. Teste Covid. Como é que deu? Por enquanto na gatilha. Deu muito? Não. Tô ou não? Ah, tá lá louco. Esse cara que guia isso aí. Vou tomar um café ali. Sem açúcar. Tô acostumado não. Tô acostumado a gravar. Estranho, né? Tinha 9 e 2 lá. 9 e 2? 100 pontos. Tá bom, né? 7. Filipe, eu lembro de um cara que fez um negócio desse parecido. Viu, né? Dordolado ainda. Várias vezes. Mas é isso mesmo? O quê? É igual ao teu? Por isso que ele tá metendo dordolagem? Pode quebrar. Não. É diferente, né? Eu faço diferente. A do Filipe foi finta, né? Foi. E fachou dois de finta. Deu certo. Deu. Sempre dá, né? Tô pra encanar, né? Fingir que tá machucado. É, é, é. Aí vai direto no pé, aí é o joelho que tá ruim. É. É, 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 é. É, é, é o juro. E aí, é, é. Vamos lá. A gente treina um milhão de meses mais do que isso, entendeu? Não vai cansar, então vamos deixar tudo aí, tá? Não deixa ninguém tirar isso de você não. Preparado, tá bem pra caralho, mostra o tanto que você quer. Preciso bem? Preciso. E representa a FP Team Caio Bebê. Caio Pupilo do Felipe Pena, Felipe Preguiça. Não precisa muitas apresentações, né? Felipe Preguiça, um dos maiores nomes do jiu-jitsu mundial. E o Pedro tenta a passagem, o Caio já entra pra tentar a raspagem. A luta tá solta, tá parelha. Pedro por cima agora, Caio envolvendo ali, tá no seu jogo. O Pedro tem que se desvencilhar desses ganchos, defender o equilíbrio ali. O Pedro vai pra uma chave de pé que é característica do seu jogo, buscando a chave de pé. Estão ali numa guarda 50-50. Buscando agora se manter por cima. Caio Bebê, que é do Mato Grosso, deixou o Mato Grosso pra morar em Minas Gerais. E o Caio tentando o jogo de lag-lock ali, o Pedro tem que buscar essa defesa. O Caio já mais experiente, faixa marrom. Pedro, faixa azul, buscando realmente a briga aí. Eles tão saindo bem ali no jogo. O Pedro tenta ali, o Caio botar pra baixo, o Pedro... Caio consegue os seus dois primeiros pontos. Raspa o Pedro Filho e agora vai buscar a passagem de guarda. E começa de novo a luta. Agora, ambos atletas se estudando. Não fizeram suas primeiras pegadas ainda. Caio chama na guarda novamente. Caio tentando a raspagem. Pedro se mantém por cima, entrou numa boa guarda. Tá buscando desequilíbrio. O Pedro agora vai tentando uma chave de pé, que ele é especialista nesse movimento. Buscando, buscando, buscando. Vai ajustando. Botando pressão ali. Ainda tá um pouco controlada ali, mas... Tá prestes a poder dar um ajuste melhor. Caio faz todo o sacrifício pra controlar a manga do Pedro, pra evitar essa chave de pé. Caio consegue defender a chave de pé e Pedro continua por cima. E o Caio consegue a finalização através de um leg lock. Fez um ataque duplo muito bem feito. Buscou a Americana no pé. E buscou o leg lock em cima. Caio Bebê avança pras quartas de final. Parabéns pela luta. Eu. Vocês vão receber o kit. Caio Bebê. Caio Bebê da FP Team. E vai ser uma guerra. Com certeza aí dois grandes treinadores também podendo passar as informações para os seus atletas. De um lado o campeão mundial Mario Reis. De outro lado o campeoníssimo Felipe Preguiça. Léo Ferreira chamando na guarda. Caio Bebê tentando um ataque de joelho. Vamos ver quem permanece por cima. O Léo Ferreira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles começarem a trabalhar e entender o jogo independente da graduação. O Léo Ferreira veio no ímpeto ali. Eu acho que isso traz uma autoconfiança para o atleta do tudo ou nada. Sim, sim. Eu acho que é muito importante essa troca de informações assim. Atletas de faixas diferentes podendo competir entre si. Antigamente isso não era tão comum né. Mas hoje em dia o nível está muito parelho e atletas menos graduados. Então o leg lock novamente buscou a finalização exatamente igual. Bela posição do atleta Caio Bebê e consegue sua segunda finalização com a mesma técnica de chave de joelho. O que é bem? O que é bem? O que é bem? mais um dos mais pesados exatamente, vamos ver a estratégia dois guardeiros dois fizeram as suas trajetórias até a semifinal jogando por baixo, o Vitor chamou na guarda com mais velocidade o Caio optou e aceitou a chamada de guarda vem na toreada buscando a passagem o Vitor ainda não ajeitou sua pegada para poder fazer sua guarda agora sim, conseguiu entrou no jogo de quadril para baixo onde o pequeno pode levar vantagem sobre o grande, a transição para as costas o Vitor é muito perigoso, olha o leg lock o Caio já armando o leg lock que aí para o seu jogo característico de chave de joelho Vitor tem que ficar esperto senão ali vai tomar um ataque de pé e de joelho ali onde o Caio é perigosíssimo e conseguiu duas finalizações já no evento ele já se ajeitou e está levando agora o mesmo bote agora o mesmo bote ele vai atacar o pé de fora e atacar o leg lock na defesa do pé o árbitro deu dois pontos para o Vitor Pérez devido a raspagem o Vitor consegue abrir o placar com 2 a 0 mas está numa guarda perigosíssima onde o Caio já conseguiu duas finalizações através do leg lock onde ele se sente muito confortável ele já está ajustando a posição característica dele então ele consegue ali buscar um controle e ele também tenta a raspagem para devolver os dois pontos através da guarda 50-50 que é uma guarda também tão complicada quanto a guarda do Rui de lapela tem que saber jogar ali e o Caio buscando ali a raspagem agora concluindo belo movimento excelente movimento do Caio consegue a finalização até assustei aqui com a vaca conseguiu a finalização sobre o Vitor e garante a sua vaga na final e aí está aí partiu com tudo para cima joelho na barriga deu um bote preciso no braço uma chave de braço muito bonita e garante a sua vaga para a final o que é 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 Vamos embora, começando a grande final do GP masculino e temos nada mais nada menos do que Mika Galvão aqui como convidado, nosso comentarista da final aqui junto comigo e com a Nika. Mika, o que você acha dessa grande final aí, meu garoto? Eu estou sabendo um pouco mais agora do Caio Bebê, a trata do mestre preguiça, a grande trata eu vivendo as lutas dele ali no GP, eu vendo que ele tem uma estratégia muito boa ali de 50-50 para atacar o leglock, então eu estou bem animado para ver como é que ele vai conseguir impor o jogo dele. Com o Rui, que o Rui gosta de um jogo mais por baixo, gosta mais de papel, eu estou bem animado para ver a guerra entre esses dois atletas de altíssimo nível. O quadril no chão, o Caio buscando também os seus ataques de joelho. O Rui acaba de ganhar seus dois primeiros pontos devido a duas punições para o Rui Alves. Então, Caio Bebê 2x0 na frente. O Rui agora vai ter que buscar realmente a vitória que ele está atrás. Quem será o grande adversário de Mika Galvão? O Rui opta em fazer a passagem de guarda. O Caio aceita a guarda e parte para o choque ali os dois. Um buscando a finalização, o ataque, o outro a passagem de guarda, dando o seu máximo. Conquistando mais dois pontos, Caio Bebê abrindo 4x0 na grande final. E acaba que realmente, para o passador que é aquele passador de estilo mais ágil, aquele que gosta mais de passar por fora, a passagem de lapela, a guarda de lapela acaba sendo uma coisa que atrapalha bastante. Perfeito, aí está Mika Galvão. Muito forte a troca dos dois atletas. E o Caio Bebê mais uma vez em uma posição de vantagem, deixando o Rui ali com uma peça atrás do jogo. Consegue chegar na cinturada nas costas e o árbitro manda voltar para o meio a luta. Eu sei que o campeão era até 100 quilos, né? Então podia vir um cara de 70, podia vir um cara de 80 e eu estou vendo que aí vai ser no mínimo 90. 90 quilos. Então eu vou tentar ganhar um pezinho até lá, né? Mas expectativas boas para esse evento. Grande chance, né? De estar ganhando um salário por um ano. Então estou vendo os guerreiros aí dando a vida por isso. Você vê que ninguém quer ceder nenhum espacinho. E já passamos metade da luta. E o Caio Bebê está com 4 pontos de vantagem. 4 a 0 para o Caio Bebê, atleta do talentosíssimo e campeão mundial Felipe Preguiça. O Caio é muito forte. Ele não vai se expor para passar a guarda. E essa guarda de lapela funciona mais quando o passador vai buscar a passagem de guarda. O Caio vai jogar com a peça atrás ali na defensiva o tempo todo, só jogando no erro do Rui ali. E com a sua vantagem de peso ali, ele acaba conseguindo uma base forte. Olha como os pés estão plantados no chão ali sempre. E faltam 10 segundos para o título do Caio Bebê. 4 a 0 na vantagem. Menos de 10 segundos agora. O Rui está tentando de tudo, mas a base do Caio Bebê é muito forte por cima ali. E vai acabar a luta e o título fica com o Caio Bebê, aluno de Felipe Preguiça. E o grande campeão do GP Selection do BJJ Bet foi o Caio Bebê da FP Team. A cadeira também vai entregar o cheque. Venham aqui, por favor. Venham aqui, por favor. O que é isso? 1, 2, 3 e já! Nossa, já ficou com isso! Agora deixa eu fazer uma perguntada. Eu ainda falo assim, pelo que eu vi, ele é bom no no-gui, vamos ver o que é bom, é uma aventura demais. Parabéns. 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 Acabei de ser campeão do DJ Bat Selection, estou classificado para lutar no próximo GP, que é o evento principal. Estou muito feliz, fiz quatro lutas, finalizando três delas. Finalizei duas no leglock, as duas primeiras no leglock, uma posição que já estava treinando e consegui encaixar bem aqui. E um bote no braço na terceira luta que sobrou e consegui finalizar ali também, uma posição forte minha. E estou ansioso já para lutar no próximo evento, amanhã já vou estar treinando para lutar com o Mika, uma luta que eu queria que acontecesse e agora a gente vai lutar. Mika, você é o próximo aqui nesse tatame. Tchau. 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 Tchau.